Agora o assunto é educação. Tá chegando o período de férias tão desejado pelas crianças e a Prefeitura de Joinville já abriu as pré-inscrições para as colônias. Eu vou chamar o Micael Melo, que tem todas as informações. Micael, conta pra gente como vai funcionar essa atividade. Boa tarde. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde pra quem tá acompanhando o Ver Mais. Vou trazer essa novidade pra você, sim. Não só pra você, mas pros pais dos alunos que estão nos acompanhando nesse momento. Essas inscrições seguem até o dia 30 de junho, ou seja, tá quase acabando esse prazo aí pra poder fazer essas pré-inscrições. Tem que ir lá no site da Prefeitura, então é muito fácil. Lá você vai conseguir fazer essas pré-inscrições. E Keltrin, ao todo, são 200 vagas, tá? São 200 vagas pro período da manhã e 200 vagas pro período da tarde. Então tem pra todo mundo aí, inclusive os alunos das escolas particulares, eles podem se inscrever. Então os pais podem fazer esse cadastro ali no site da Prefeitura e aguardar o chamamento que vai acontecer ali já pros primeiros dias de julho. Então ali, esse montante aí vai até o dia 5 de julho. E nos dias 6 e dia 7 vai acontecer a confirmação dessas inscrições. E de que modo vai acontecer isso? Vai ter que ir até a sede da Secretaria de Esportes aqui de Joinville. Lá levar todos os documentos, levar tudo completinho, pra poder efetuar essa inscrição dessas oficinas aí, dessa colônia de férias, que acontece mais ali pro final de julho, entre o dia 18 e dia 22 de julho, uma semaninha aí, que vai acontecer essas oficinas Keltrin. Justamente nesse período aí que os pais estão mais alarmados aí, porque as crianças estão de férias. Então são as crianças ali de uma faixa de 7 aos 10 anos, que elas podem se inscrever e participar dessas oficinas voltadas pra área esportiva. Então além dessas aulas via a Secretaria de Esportes, essas crianças vão poder fazer algumas visitas em alguns locais, inclusive no batalhão de infantaria aqui de Joinville, no 62BI, vai poder ser feita essa visita aí por esses alunos selecionados. Volta a reforçar. São 200 vagas ao todo, 100 pra de manhã e 100 à tarde. Então tem que correr contra o tempo, as inscrições encerram no último dia desse mês. Então dá tempo aí dos pais fazerem tudo certinho. E volta a reforçar. Ali no início de julho, aí então vai ser possível que esses pais, eles efetuem isso levando todos os documentos. É importante reunir tudo isso aí, Keltrin, pra poder garantir que os filhos curtam essas colônias de férias. Agora volta ao estúdio com você. E vale a pena, porque é uma forma de tirar eles da frente das telas, né? De interagir, de praticar e descobrir uma atividade esportiva. Então você que é pai, mãe, aproveite essa oportunidade que é bem importante pra saúde deles como um todo. E aí E aí